Comigo no estúdio do Jornal do Piauí, Paula Sampaio, boa tarde. Boa tarde, Tiago, boa tarde, Alivaldo e a você também que nos assiste aqui. Boa tarde, Alivaldo Barbosa. Olá, Tiago, boa tarde mais uma vez, Paula que já está aqui conosco também e boa tarde a você que segue a nossa companhia. Governador Rafael Fonteles já recebeu a lista tríplice com os três nomes para a escolha do novo desembargador do Tribunal de Justiça, Alivaldo. Pois é, Tiago, mostramos no início desta edição do Jornal do Piauí essa audiência aí que estava acontecendo no Palácio de Karnak. De fato, foi uma audiência em que o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ilo Almeida, encaminhou, Paula, presencialmente a lista tríplice para a escolha do futuro desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí, Tiago, daquele critério do quinto constitucional da UAB. É a vaga destinada à ocupação por um advogado que se torna desembargador. Exatamente. É a lista, inclusive, com três A's, não é? Exatamente. Agrimar Rodrigues, Álvaro Mota e Aurélio Lobão. Essa ordem aí, essa sequência aí que a Paula ressaltou, porque foi exatamente essa sequência que saiu lá do Tribunal de Justiça do Piauí. Aí, quem vai ser agora a escolha? O rito agora, o governador Rafael Fonteles adotou. Amanhã, sexta-feira, ele vai ouvir, vai receber em audiência no Palácio de Karnak os três pretendentes. Conversar, saber planos, discussão, saber o que cada candidato apresenta em termos de plataforma de atuação como desembargador, porque você sabe que é uma missão importante. E depois, acredito que, quem sabe até amanhã mesmo, à tarde, logo depois das conversas, ele já poste lá no Twitter o nome do escolhido. Assim que ele fez com a defensora pública geral, né? A escolha da última defensora pública. Aquele mesmo rito, exatamente. Doutor Iarra. E isso desenha o estilo de Rafael Fonteles, dessa escolha que ele tem feito, assim como na controladoria geral, ele prezou por receber esses documentos oficialmente. A lista já estava pública há quase duas semanas, quando ele estava na Europa, mas hoje houve esse rito oficial, não é, Alivaldo? E aí ele preza também por essa questão mais burocrática de ouvir os candidatos e, então, essa marca pessoal dele, que é essa divulgação pelo Twitter. Mas vamos tentar adiantar, né? Então, o governador tem feito, assim, um mistério muito grande. Ele não tem dado nenhuma, como a gente afirmou no início do jornal, nenhuma senha de quem será o escolhido. Mas os bastidores falam, né, Paula? A gente tem ouvido aí, tanto no Tribunal de Justiça, como lá pela Assembleia, no meio também do direito, né, da advocacia, a gente percebe que tem um nome muito forte aí concorrendo, né? Se vai ser o escolhido ou não, aí é outra história. Mas o nome que tem sido mais comentado como favorito para essa escolha é o do primeiro da lista, que saiu lá do Tribunal de Justiça do Piauí, no caso, o advogado Agrimar Rodrigues. Agora, claro que Álvaro Mota e Aurélio Lobão, eles correm, eu não diria nem por fora, eles correm por dentro, porque são nomes qualificadíssimos e chegam, assim, em boas condições de ser o escolhido. Agora, o nome mais comentado, que dá, assim, um ar de favoritismo, recai exatamente sobre o doutor Agrimar Rodrigues. Eu conversava com um jurista acerca disso ainda na semana passada e ele me dizia que esse processo de escolha, né, é algo que realmente a gente pode apontar, um suposto favorito, digamos assim, mas que é um processo que só depois mesmo da decisão é que se tem, de fato, uma confirmação. Há exemplo do que acontece, por exemplo, no Tribunal de Justiça para a eleição de presidente. É, exatamente. É onde, quando se fala, né, com antecedência, isso pode até prejudicar os planos, né? Uma palavra fora de contexto, uma entrevista pode ser analisada, assim, de uma forma que termine virando essa situação, né, Eduardo? Perfeitamente, Tiago, concordo plenamente com o seu raciocínio. Queima o nome, né? É por isso que qualquer um dos nomes pode ser o escolhido. Agora, é o nome mais comentado, sim, é verdade, é o nome mais comentado, mas até mesmo o presidente Hilo Almeida, não é, Paulo? Lá na Assembleia, ele ficou na dele. Olha, o senhor tem um favorito? Ele diz, não, absolutamente, isso aí é uma função que cabe ao governador escolher, é uma função constitucional do governador do Estado. O que sai do Tribunal de Justiça é uma lista triple C. Então, a lista pode ser qualquer um, não importa quem tem mais votos, menos votos, que ficou no meio, não. Tanto é que é uma lista, então os três estão aptos a serem escolhidos, independente de que esteja em que posição lá na ordem da lista. Agora, sempre tem esses comentários e tudo, mas vamos aguardar como será o desfecho desse processo, né, Paula? Até tradicionalmente existe uma cobrança para que se siga a ordem de votação. A gente questionou isso ao presidente e ele falou que não, é um ato totalmente discricionário ao governador. Então, só depois que Rafael Fonteles assinar o papel e digitar no Twitter é que a gente, de fato, tem essa confirmação. Inclusive, o Elivaldo esteve com o presidente do desembargador Ilo, que participou de uma solenidade hoje pela manhã, lá na Assembleia Legislativa do Piauí e falou sobre o assunto. Eu vou entregar a lista dos advogados que foram, que passaram lá pelo crime do tribunal, que passaram pela eleição do tribunal. A lista é triplice. E aí o próximo passo? É a nomeação do governador. Qual a expectativa, então, do judiciário na relação institucional com o governo do Estado? As expectativas continuam as melhores. Muito trabalho, muita parceria. Nós temos um grande projeto aí, o projeto de inclusão, do justo acesso. Sorte que para realizar esse projeto não precisar de parcerias, tanto com o Executivo como com os outros poderes. Estive hoje numa reunião com a Defensoria Pública, na próxima semana com o Ministério Público. A palavra de ordem é parceria, união, trabalho. Só teremos justiça se compreendermos que juntos teremos condições de realizá-la. Então, por ocasião da entrega da lista, que seria a pauta principal, o presidente também vai tratar de questões administrativas com o governador. É, exatamente. Essa parte aí que o presidente Ilo tem revelado um interesse muito forte, muito grande, já mobiliza todo a estrutura do Tribunal de Justiça. Vai trabalhar, inclusive, na parte orçamentária, incluir recursos para essa política de dar celeridade aos processos e valorizar a cidadania no processo do judiciário piauiense. E, para isso, ele vai contar, claro, vai buscar essas parcerias construídas também no âmbito da ação do Poder Executivo. Então, ele quer caminhar exatamente nesse mesmo passo com o Poder Executivo, até mesmo com o Legislativo, com a sociedade de um modo geral, para tornar o Tribunal de Justiça cada vez mais próximo da sociedade na qualidade dos seus serviços prestados pelo Poder Judiciário. O desembargador Ilo, que teve hoje pela manhã na Assembleia Legislativa, por força da entrega de um título lá, Elevaldo. Pois é, Tiago, uma solenidade bastante concorrida, uma sessão especial dirigida pelo presidente da Casa França e Silvio. E aí, o homenageado, o juiz Leonardo Brasileiro, recebeu o título de cidadania, que foi proposto e aprovado na Assembleia pelo deputado Henrique Pires, do MDB. Aparece ali ao lado do presidente França e Silvio. Aparece ali ao lado, fez discurso, saudou o homenageado. O doutor Leonardo, que é juiz, hoje, auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, ele nasceu da Paraíba, em Campina Grande da Paraíba, torcedor do Campinêncio Rubro Negro, lá de Campina Grande, e se sente já, como ele mesmo informou na entrevista, o piauiense na prática e agora de direito com título de cidadania. Vamos ouvir o que ele disse. Com muita felicidade, na verdade, eu já sou piauiense de coração há muito tempo, estou aqui há quase 14 anos, e agora me torno de direito cidadão piauiense. Então, é uma honra para mim, uma alegria, uma felicidade muito grande receber esse título. Aconteceu agora pela manhã, essa solenidade lá, essa sessão, na verdade, o termo correto é esse, lá na Assembleia Legislativa. Inclusive, a gente percebeu a presença do governador e de um dos concorrentes ali, a vaga de desembargador ali, o doutor Álvaro estava ali. O Álvaro estava, estava bem no cantinho lá. É, ele aí, né? Exatamente. Os demais estavam ou não? Não, não, não. Só o doutor Álvaro, né? A ligação que tem aí com homenageado, estava lá também presente, até ele ficou lá respondendo. Claro, já é um treinamento ainda, e doutor Álvaro? Não, não, absolutamente, vamos aguardar as conversas, as coisas. Álvaro Mota, que já foi presidente da UAB, né? A UAB, é verdade. Foi presidente de dois mandatos consecutivos, então, transita muito bem nesse meio jurídico, no meio da prática do direito.